Os produtores de arroz começaram a colheita aqui próximo na cidade de Camboriú e a expectativa nesse momento é como vai ser o próximo plantio, já que a escassez de água na cidade fez com que os produtores perdessem a irrigação. Problemão por lá, os detalhes você vê agora. A fase da colheita do arroz já começou. Camboriú é uma das principais regiões do estado. Por aqui, quase 100% da produção de arroz do município provém da agricultura familiar. Aqui na região de Camboriú são cerca de 900 hectares da plantação de arroz. E para colher todo esse montante, só mesmo uma máquina como essa para poder auxiliar os produtores. Essa gigante aí é capaz de colher até 300 sacos de arroz por hora. O presidente do Sindicato dos Agricultores não estimou a quantidade total do grão colhido na safra 2018-2019. Vai ter uma queda porque na hora que mais precisava da água foi a emasa de manchua estaipa que os agricultores tinham para colocar água. Então vai ter muitos agricultores que vão ter uma quebra bem grande. Nós calculamos 40%. Segundo dados do IBGE, a segunda estimativa para a safra nacional é de 11 milhões e 200 mil toneladas do grão. Somente em Santa Catarina, o segundo maior produtor de arroz do país estimou uma produção de 1 milhão e 100 mil toneladas. Na resicultura do senhor Amarildo, a colheita está a todo vapor. E eu comecei a colher na segunda, só na segunda ou terça-feira que eu vou saber como é que está a qualidade do grão e se tem inteiro, se está com grão fino. Mas ele tem uma preocupação. É que devido a remoção das barreiras do rio Camboriú feitas pela emasa no início de janeiro, que regava a plantação das terras dele, o plantio da próxima safra ainda é uma incerteza. Ninguém sabe se vai plantar o ano que vem ou se vamos parar com a produção, não se sabe, ninguém tem uma definição ainda do que vai ser a próxima safra.